Eita pessoal, trazendo mais um vídeo aqui no canal dos matutos dos brejos Delegado, hoje a gente vai mostrar para vocês mais um sítio bonito aqui viu Vamos mostrar os brejos do sítio Gado Bravo O brejo do Gado Bravo Porque tem o Gado Bravo que é ali, aquele baxi né, que a gente chama E tem o Boi Bravo, é o Gado Bravo né E aqui não, aqui é o brejo, aqui é o Gado Bravo original mesmo, que é o brejo Aqui ó, um lugar que já foi muito movimentado também Delegado E hoje, eu acho que praticamente só mora 3 famílias aqui nessa região, aqui todinha o sítio Gado Bravo Aqui ó, nós temos aqui, aqui era a casa do nosso amigo Seu Naldinho Tem essa casa aqui, tem a outra ali, que a gente vamos chegar lá Boa, agora está tudo em São Paulo, mais novo né É, uns moram na cidade, outros moram Moram longe daqui né Delegado Aqui agora quem mora Se inscreve no canal, deixa o seu joinha aí Compartilha aqueles vídeos, deixa seu like Deu de mim, agora meia está com raiva É Ô Delegado, votasse a mesma camisa não foi? A minha camisa preferida, essa foi a minha tia que me deu aí A minha tia que me deu aí, só com essa camisa aqui aí Eu tenho 6 dessas, 6 6 camisas? 6 Pois Delegado, vamos embora, vamos mostrar para o pessoal aí Essa região, mais um lugar bonito viu, bonito de se ver aqui na linguagem matuta da gente Tá vendo Delegado, essa aqui, essa aqui Agora a casinha que seu Naldinho morava era essa aqui Essa aqui era a casinha Seu Naldinho está morando onde? Seu Naldinho agora mora na cidade de Altinho E aqui quem mora é Fernando Didade, que mora ali pertinho Eu vou ver se o Fernando está aí em casa Que é para a gente bater um lereado com ele Tá vendo Delegado? Agora Delegado, aqui pensa numa região rica viu Olha aí a casinha dele aí Aqui ó, seu Naldinho Olha aí a casa antiga, que é a casa dele aí Não tem um rachão, tudo feita no barro Aí o rindinho com o cabalho Não sei o que aí, tem jogo manual Tá vendo Delegado? Fernando mora ali, ali nessa, ali na frente Vamos lá? Vamos Vamos lá ver se... Olha aqui ó, mas também, tem aqui ó, até o fusca aqui, seu Naldinho tinha antigamente Ele abadona, só está ali a... A frente dele Que que é a casa desse negócio? Oi Delegado Não está aqui a água, ele gosta de água aí Olha aí ó, muito bom aí, de muita banana, mas tem mais calor no chão né? Fiquei Delegado Olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, que beleza aí de... de região Olha aí ó, tudo verde Vamos lá, vamos chegando aqui Até que fim chegamos aqui numa casa que tem morador aqui ó, meu amigo Fernando Eu estava falando de lá agora Ô, você está bom de mesa? Você está bem? Primeira Olha aí o Delegado Só ouro, só ouro Ouro? Ouro que é o que? Dezoito quilates ou... Dezoito né? Dezoito né? Dezoito é o que vale É... Dezoito quilates e dois que mordem Dezoito é onde tem uma bananazinha né? Tem Muito bem Fernando, e aí tudo beleza mesmo? Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Não, eu tenho uma esposa, uma esposa virilhinha altinha Ô Fernando, aquela Naldinho morava nessa casa amarela né? Morava E a outra era... A outra era da mãe dele né? Ah, era da mãe do seu Naldinho né? Seu Naldinho está bem? Tá Graças a Deus Graças a Deus Hoje nós estamos mostrando aqui a região do Gado Brabo É verdade Tá bom, valeu Valeu Fernando, obrigado por tudo, tudo de bom Depois assista lá nos Matos dos Brejos lá Já está seguindo e... E a gente mostrando aí para o pessoal Valeu Fernando E aí delega Vamos nós É delegado, quem vai... Quem vai gostar desse vídeo Sabe quem é? Nosso amigo Bibiu Lá em São Paulo Que é filho de Antônio Ingraceis Nós estamos subindo aqui Eu acho que a gente... Vamos dar uma passadinha ali Ali na... Na casinha de Antônio Ingraceis Já encontrei ele ali Montado num cavalo ali Dando riscado de todo tamanho Eu já estou cansado, vixe... Tu não tiver sem água de novo não, não foi? Não... Você banhar confeta? Não... Não... Mas você tem que andar com uma garrafinha d'água Ô delegado... Para aí um pouquinho... Olha... Cansei É... Manda aí um alô para... Pacheco Abraço... Abraço... Um alô... Pacheco Pacheco Abraço mesmo aí Ele morava em São Paulo e agora mora em Caruaru Mas diz que desde São Paulo que... Não perde um vídeo da gente Abraço mesmo Pronto... Olha para a cara dele Um abraço mesmo Pacheco Um abraço Estamos juntos E misturados Vamos embora Vamos seguir Eita delegado... Teve alguns comentários disseram que por que você não tirou o chapéu dos olhos Eita resenha... É... É... Estou vendo delegado... Vamos... Subindo mais uma... Uma serra aqui viz... É... Ó... Delegado... Aqui o barro... O barro é vermelho aqui ó... Para subir... Aqui é... É... É o brejo do gado bravo viu... Aqui... Que divide... Lá em cima com cinco estragos também aqui... Beleza? Beleza? Estou bem cansado... Estou bem cansado aí... Bom delegado... Ali tem ali um... Um cavaleiro ali... É cavaleiro que chama aí... Cavaleiro é quem está dançando rapaz... Quem anda de cavalo é o que? Ó aí ó... Compre logo essa jaca... A esse menino Adriano aí... E aí meu colega... A primeira? E apoio Adriano... E aí meu rei... Está um beleza mesmo... Está um desse contato mesmo... Aham rapaz... Quem gira é essa delegado? Aqui é meu colega de trabalho... E aí... Beleza mesmo... Primeira? E apoio... Vou pegar uma jaquinha... Oi... E aí seu menino? E aí... Tudo certo? Pode ter a verra vai tudo mais... Nessa terra meu aí... O terra eu tenho tudo como... Pega aí... Qualquer coisa que foi falada... Pô o dono... É... A terra da gente é aqui... Só porque tu é o delegado... Aí tu é pensando que... Só porque tu é delegado... Só porque tu é delegado... Meu primo não é meu primo aí também? Aqui é da gente... A colega é... É pro meu... É da gente... É... Dizendo que é teu... Da vicha do dono... Não é bom que ele... Que ele... Que ele dissesse... Dissesse uma invejada aí a você... É... 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 Do meu amigo Adriano... Olha... Que ele nos encontrou aí agora... É... E... Também é do irmão dele... Aquele moco... Que do jeito de quando aparece nos vídeos com a gente... É... Na farinhada... Opa! Opa! E agora nós vamos chegar ali na casa de... O Antônio de Mila... Aqui é o Antônio de Mila? O Antônio de Mila é... É o pai de Adriano... Que a gente vamos chegar lá na casa dele agora... Eu acho que é o único que a gente vamos conseguir beber água... Não... Ainda tem ali a casa de... De nosso amigo... Masso... Masso de Seu Enoque... Que é o pai do meu amigo Jovan Cível... Jaca? Você planta algum pé de jaca por aqui? Pra você tá querendo... Pela menos aí... Jaca tem... Olha aí... Casa boa até aqui... É jaca... Jaca tem... É jaca que acaba besta num ponto aí... É... Uma casinha aí de meu colega... Vamos subir... Vamos delegado... Agora aqui é brejo mesmo... Fechado na banana... Tudo limpo... Nem mato não... Que pena que não tem muita gente morando por aqui né delegado... É... É... Casinha aí antiga... Parece que as galinhas... Já... Já se assombaram com tudo esse delegado... Quando... Foi esse galo aí ó... Foi? Foi esse galo aí que deu no galo... Galo cego... Foi, foi... Galo cego... Galo cego tem um... Foi esse galo aí... Tá com medo do cachorro... Olha quem tá ali ó... Esperando ali ó... Olha delegado ó... Agora aqui tem jaca madura... Aqui ó... Legal... Pra tu ver... É duro... O batalho no pé de jaca... O dono já viu... Agora não tem mais jeito demais não... Se ele... Isso aqui não pode... Vai... Veio delegado... Cadê o dono? Foi lá ali... Não vai matar os pedras... Tá rindo? Não foi... Será que ele bebeu um aí... Já hoje... Opa senhor... Não perde tempo... E aí manhé... Nós vamos chegando senhor... Nós vamos chegando... Cansado nós vamos... É... Tá bom... E aí manhé... Tá bom senhor... Tá bom senhor... Tudo bom... Tá bom... Primeiro agora... Ficando bom... Tá com o senhor... E aí manhé... Tudo certo? Tudo... Tá bom nego... Tudo bom... Beber soma hoje ou não? Não... Isso aí... Isso aí... Ah sim... Aí tá certo... Beba não... Que não tem futuro não... Beber muito não... Ou muito ou pouco... O senhor é o que nada... Zé Bonzinho? Você conhece Zé Bonzinho? Não... Zé Bonzinho? Eu não sou nada não... Eu conheço aquele povo de fulô... Mas o senhor não é pai de Adriano? É... E Adriano diz que não é família... Zé Bonzinho? Diz que é família... Adriano... Eu ia dizer que Adriano não era que nem tu... Mas eu não vou falar não... Vai lá que Adriano esteja assistindo os vídeos... Aí o povo vai dizer... Mentiroso... Oh delegado... Repara para ali... Vem cá para mostrar essa beleza natural aqui... Oh mulher... Oh... Oh... Oh delegado... Vem cá... Você é uma cambira Gabriel? Sei não... Que fruta é essa? Que fruta é essa? Que fruta é essa? Eu ia parar que fruta é agora... Esse delegado parece... Parece que... Que nunca viu um cacho de banana madura... Você usa assim né... Como assim mesmo... Já combeu uma paimazinha aqui... Eu botei aí para... Eu botei aí para... Balançar para galinha... Oi... Meu banana... Oh... Não dei um aí am... Dei um aí para eu... Toma dessa aqui Neném... Olha... Eu quero... Eu quero do cacho manhã... Hum... E dá na banana também Gabriel? Não... Mas é banana... É... Que é de enfeite... Uma pirada no cacho... Tá vendo delegado? Diz aí ao povo aí... Que... Que... Que estão morrendo de inveja aí... Vendo no cacho de banana ali... Então é banana doce... Agora andei um pouquinho... Andei mais de duzentos... Duzentos... Mais de 50 quilômetros para comer duas bananas... É... É... Tá vendo delegado? Ô delegado... Manda aí... Já terminou assim comer a banana? Já... Manda um alô aí para... Tia Gina de Recife... Um abraço Tia Gina de Recife... É... É a tia de... É a tia de Rogério dos Santos... Tia Gina... Ela não perde nenhum vídeo... Um abraço mesmo... Vou comer banana agora da grande... Comer banana agora... Ó... Ó... Mãinhé trouxe aqui ó... Tá vendo delegado? Ó... Mãinhé... É... Faz muito tempo né... Que Mãinhé mora aqui... Eu? Sim... Eu chamo Mãinhé... Mas é Tony de Mila... É... É porque a gente chama... Ele chama... Mãinhé com eu e eu também... Eu já andei por um... Por um bocado de tempo... De canto... Mas eu sou daqui... Nasci aqui... Nasceu aqui... E... É um cantizinho bonzinho... Calmo... Sossegado... É... Energia agora... Todo canto tem... É só uma bênção de Deus... É... Calmo... E essa aí... Na verdade... Faz muito mel... Faz... E essa daí... Até uma... Um barro desse de mel... Tira aí... Tá vendo aí... Um barro desse de mel... Aí você diz... Não... O delegado não tirou aí... E a cara não é assim... É... Essa daí é mais de 500... Aquilo Urussu... Tá vendo aí... E é... Não é Urussu não... É bem... Não é Urussu não... É não... É não... Isso aí é cara... Ah aquele mosquitinha... É mosquita... Isso só faz um chico de mel... Ah... Rapaz... Agora é cara... Agora é de cara ué... Mel de mosquito... Mas é mosquitês... Que... Que já assinava... Não... É um chão... É mosquito mesmo... Essa abeinha... Aí é... Tá vendo... Toninho... Esse... Esse delegado é todo cheio de... É... Cheio de cóscar... Ô Toninho... É... Mas aqui morou muita gente já né... Por aqui por esse vejo... Hum... Já aqui... Agora quem mora por aqui... Não pode maçar ali... Eu aqui... Só maço mesmo... Só tem dois moradores agora né... Eu acho... Dois... E ele é que tá morando naquela casa ali embaixo... Que tá trancada... Aqui é de Leandro... Ah... Ele tá morando ali... Tá... Mas é... Fazer que... Só que é tudo da... Da mesma família né... Outra família assim de... De fora... De fora não tem mais aqui na região não né... Ele passou tudo... Tinha o seu Paulo... Paulo Barros né... Era ali... Nós vamos passar ali né... É... Paulo ali... Madiniz... Agora é de Nequim Penedo... É... Agora ali é de seu Nequim Penedo... Primeiro... Tá vendo delegado... Gostei... Comi... Comi... Cinquenta e duas bananas já... É dele... Vou ver se eu comi uma... Já conduz pra ele hoje... Se Deus quiser... Ô delegado... Mandar um abraço aí... Pra... Nossa amiga Adelmo dos Santos... Abraço Adelmo dos Santos... Ó é... Nós tamo... Nós tamo devendo outra visita... Lá na Mandioca né... Mas vai lá na Mandioca... De qualquer momento... Quando é foi em... Na feira de... De Birajuba... De Birajuba... Nós vamos passar aí viu... Mas não esqueça não Adelmo... Qualquer hora nós chegamos lá... Nós vamos... Descobrir... É... Seus parentes e tudinho... O que... O que existe lá na Mandioca ainda... Na Mandioca de cima... Vocês só gostam da Mandioca de baixo... Aí que de errado... Eles gostam demais tio... Da Mandioca... Abraçando também a... É... Josefa Francisca... Que é filha... É filha de Zegato... É da... É parente de Etoni Milano não... De que? De Zegato... Dali de fora... No Zegato lá do Brejo... Zegato cá é não... É não né... Era Zegato da Pula... Pediodato... Ah sim... Aquele Zegato... E tem outro Zegato era por aí... Tinha pois... Tinha... Pedro... Que era... Sim... Tinha Zé Pintinha... Que era casado com uma prima minha também... Zé Pintinha é o pai de Baiba? Sim... É da família de... Zé Pintinha... É... É... Ele era casado Zé Pintinha... Aqui é quando ele vinha aqui... Um carro de irmão... Zé Pintinha era... Ele deu uma morridinha... Ele foi aí... Foi em... Foi em... Deu uma morridinha... Foi embora... Ele deixou... A gente... Partiu para... 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 É... 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 O Paraguai não tem rota não... Eu não penso numa viagem testada... Ô Delgado vamos seguir ali a viagem... Vamos até ali na casa de... Vamos... De Paulo... Paulo Barro... Vamos lá... E... E... Dona... Era quem comeram... Eita... Esqueci ó... Paulo Barro e... Zé Pintinha Barro... Rapaz... É... Obrigado meu rei das bananas... Prazer mesmo... Obrigado mesmo... Como mais... Não... Tá bom... Não... Eu vou deixar... Não nego... Eu vou deixar... Para... Para comer outra coisa... Entendeu? É... Eles querem comer jaca agora... Mas também aqui... Você está numa região que tem banana... Jaca... Tem laranja... Tem abacate... O que eu faço para os... Por... Dini Papo... Tem tudo aqui... Mas Diano vai cortar aqui... No brejo da mata... Ó... Esse é um cachaco aqui ó... Que eu botei o... O... O coiso aqui... É... 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 Os bichinhos... É... Assim... É... É... Os bichinhos... Se a vergonha é o único... Ele come... E ainda... E ainda mija em cima né... Que para os outros não comer... E mija para ninguém comer... É... Chego ainda é... 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 Olha... Como está... A mané botou dentro de um... De um saco... Que... É... Aqui é Baé... Baé né... Banana Baé... Essa técnica aí... É porque... Os nicos... Eles... Eles vai... Mija em cima do cacho de banana... Aí... Aí fica nojento... Aí fica nojento... Aí como é que vai vender a banana depois... Aí... Quer comer dessa? Não... Não quero não... Está madure já? Está madurecendo... Não quero não...